Piauíenses, a partir de segunda-feira, a Assembleia Legislativa vai votar algumas matérias de interesse do Estado do Piauí. Algumas enviadas pelo governador do Estado do Piauí, outras matérias dos senhores e senhoras deputadas. A maioria delas, a respeito desse problema que atinge o mundo, o Brasil, o nosso Estado do Piauí, que é o coronavírus. Todas essas matérias é de interesse da população para sabermos o que é que o Estado e municípios podem fazer para diminuir. E com a ajuda dos nossos médicos, de quem compõe o quadro de enfermeiros técnicos, nós diminuímos e daqui a alguns meses, não sei se 60 ou 90 dias, a gente conseguir estabilizar esse problema. Do mesmo jeito que aconteceu na China, que está acontecendo na Alemanha, que está acontecendo nos Estados Unidos, nós temos que acreditar nas autoridades do Brasil, na nossa conjuntura de hospitais, de quem trabalha na rede hospitalar e principalmente no povo brasileiro, que está dando a sua parcela de ajuda. Os meios de comunicação, televisão, rádio, todos estão dando a sua parcela importantíssima de ajuda para esse problema grave que abate o nosso Brasil. Mas nós temos que combater esse problema e olhando também para o outro viés, que é o problema do desemprego. O governo federal, o governo do Estado, prefeituras, tem que ter essa atenção especial, porque se a gente não tiver essa atenção especial, daqui a 60 dias, muita gente vai sofrer no nosso Estado e no Brasil, perdendo seus empregos. E aí, como é que vai ficar a situação do Brasil e do Piauí? Então, o governo federal, Estados e municípios têm que trabalhar em duas vertentes. A principal, combater esse problema gravíssimo da saúde que acontece no mundo, e aqui com especialidade no Piauí e nossa capital, em cidades do interior, mas também de olho para que milhares de piauiense não deixem de trabalhar e daqui a alguns dias possam perder seus empregos. Pode ter certeza que os deputados do Piauí e deputadas do nosso Estado estão atentas para, juntos, governo federal, estadual, prefeituras, com o povo piauiense, juntos, a gente possa tomar a decisão mais correta possível. Eu acredito em Deus e quem acredita em Deus tem tudo para vencer os obstáculos da vida. É isso, fazermos uma corrente imensa no Brasil e no mundo para vencermos esse problema que está acontecendo.